Música E aí pessoas, meu nome é Bárbara de Santos, esse daqui é o canal Orintesas e hoje eu trouxe mais um vídeo com ideias de decoração utilizando apenas fita isolante que é uma coisa super barata e que dá sempre um resultado bem legal eu já tenho um vídeo desse aqui no canal, se você ainda não viu, vou deixar o link dele aqui em cima e aqui embaixo na descrição também se você gosta dessas ideias, não se esquece de deixar o seu like, de compartilhar para seus amigos nas redes sociais deixar sua opinião aqui embaixo e se inscrever no canal se você ainda não é um inscrito beijos e até a próxima! Bom, e para fazer essa decoração, esse DIY você vai precisar de uma fita isolante, de uma tesoura ou de um estilete e a dica é você não esticar muito essa fita, como eu estou mostrando aí na imagem principalmente na hora que você for colar ela na parede senão ela vai perder a forma e vai acabar descolando depois e para essa primeira ideia, esse primeiro desenho, eu estou fazendo algumas montanhas que vai ser como se fosse a cabeceira da minha cama e não tem segredo nenhum, você vai basicamente fazer 3 triângulos bem, eu estou fazendo com 3, mas você pode até fazer com mais e eles não precisam ficar muito certinhos, nem no mesmo tamanho e se você preferir, você também pode olhar alguma imagem de referência na internet na hora que estiver colando essa fita e depois que você fizer todo o desenho e fazer a base das montanhas você vai retirar essas pontinhas que ficam para o lado de fora para poder dar um acabamento e deixar a pontinha mais bonita e para finalizar, você vai fazer alguns detalhes no topo dessa montanha como se fosse uma neve derretida e depois é só cortar os excessos, passar a mão para colar a fita e já vai estar pronto para essa segunda ideia, eu estou fazendo um desenho de uma frequência cardíaca que é bem simples de se fazer eu estou fazendo nesse espaço entre minha arara e o guarda-roupas para poder decorar e se você não tem essa imagem muito clara na cabeça também é só procurar uma imagem de referência na hora de fazer mas não tem segredo nenhum, você vai basicamente fazer uma linha reta depois vai fazer outra para cima, uma para baixo, uma para cima, uma para baixo e assim vai até terminar toda a sua parede depois que você finalizar todo o desenho na parede e no espaço que você quer é só você retirar os excessos das pontinhas para poder deixar o acabamento melhor e passar a mão por toda a fita para verificar que está tudo bem colado para essa terceira ideia, eu estou fazendo um pássaro e eu resolvi fazer na parede da sala que é toda branca olhando assim, ele pode parecer um pouco mais complicado de se fazer porque ele tem mais formas geométricas para poder você montar mas é bem simples, primeiro você vai montar um triângulo que é esse que eu fiz na parte de cima e depois você vai fazer outro invertido na parte de baixo e nessa lateral que eu estou mostrando no vídeo você vai fazer outro triângulo que vai ser no caso o rabo desse pássaro do outro lado você vai montar mais dois triângulos um maior e um menor, que é o que eu estou fazendo agora que no caso vai ser o pescoço e a cabeça na lateral do primeiro triângulo que você montou você vai fazer outro um pouco maior para ser a asa do passarinho e do lado dessa primeira asa você vai fazer o detalhe da segunda asa e já está pronto, é só recortar todas as putinhas e os excessos passar a mão para verificar que está tudo bem colado e já vai estar pronto também Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!